Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. E bom, tropa, como eu falei pra você aí, galera, não vou sair do servidor, bem. Já tem as coisas tudo aprendidas, né, galera? Então não tem nem porquê eu sair do servidor, tropa, entrar em outra aí. Vou ter que fazer a base de novo, vou ter que aprender as formas tudo de novo, o que não é nada fácil, né, bem? O melhor de tudo, galera, eu achei a base de quem me raidou, tropa, é isso mesmo, achei a base dos Platinose. Eu tô com as bombinhas aqui que eu achei nos drops, né, galera? Não fabriquei essas bombas, tá, galera? Eu achei lá nos drops. Abamba! Será que explode aí, bem, vai explodir a base do Platinose, meu Deus do céu, vai virar só o farelinho dessa vez. Ah, uma falhou, hein? Ou não? Não, não falhou não. Não, não falhou não, tropa. Falhou sim, porcaria. Achei de explodir as duas junto, aí eu não percebi o barulho, mas aí realmente falhou mesmo, galera. Será que explode agora? Vamos ver. Vamos colocar a granadinha aqui. Vamos fazer um teste aqui, galera. Eu quero ver se pode dar essa granada e se dá dano também lá na outra bomba que ficou bugada lá, ó. Se ela explode ou algo assim, né? Porque na do leste, galera, se você atira na bomba ódio, se você dá um soco nela, ela explode, né? Vamos ver. Abamba! Abamba! Tá que explode aí, bem. Ela não explodiu, não. Ah, galera, outra dica pra vocês também, tropa. Essas abóboras aqui, ó, é igual aquelas carnes enlatadas, galera, lá no leste, tá? É uma coisa muito boa, viu, tropa? Muito boa mesmo. Deixa eu usar minha bandagem rapidinho, galera. Eu vou ligar aquela bombinha ali rapidinho pra gente pedir logo. Nossa, essa é a bomba que tá um barulhão danada, galera. Meu Deus do céu, que barulheiro, viu? Não posso esquecer de ativar a bomba ali, né, galera? Eu quero... Eu quero aqui pra ativar ela, tropa, porque ela tá um barulho muito alto, galera. Essa bomba, olha aí. Na verdade, eu acho que qualquer bomba do leste, aqui do rush, tá, tropa? Você coloca uma bomba aqui, o cara escuta do outro lado do mapa, galera. O cara fica procurando. Nem quando eu joguei com o outro platinólogo. Ah, galera, eu esqueci de ativar a bomba. E perdi a bomba, hein? Perdi mesmo, galera. Já era. Ué, fazer o quê, né? É a vida, né, bem? Platina sempre fazendo platinagem, né, tropa? Ixi, nossa, galera. A porta é de metal, ó. Não tem como quebrar na bala, não. Bom, tem essa outra aqui que é de metal, né, galera? De metal, ó. E até o teto de madeira. Acho que vou arredar esse teto aqui, galera. Colocar no canto dos dois, três tetos aqui, ó. Das duas paredes do teto. Pode ser que dá dano nos dois juntos, né? Nos três juntos, na verdade. Na parede não dá, não, galera. Na porta de metal. E a porta de metal tem que dar muito tiro, galera. E se eu não me engano, é 2k de vida que tem essa porta aí, ó. Vou reparar essa arma aqui, galera. Vou raidar uma outra base que eu já tinha visto ali. Um jarvãozinho. Lá vai dar pra raidar com esse restinho de munição. Enquanto isso, o loot vai queimando lá na base, né, tropa? A gente terminar o nosso raid, tá? Aqui, galera. Tem essas duas bases. Essas duas bases aqui, galera. É aquele jarvãozinho, na verdade, né? É aqueles dois jarvões que a gente tava procurando ontem, tá, tropa? Eu e o gringo. Na verdade, a gente tava no local errado, tá, tropa? As bases não tinham subido, não. A gente tava no local errado, tá? Por isso que a gente não achou a base. Alguém já andou raidando as portas aqui, hein? Ou o cara não colocou porta, né, tropa? É porta de ferro. Eu tenho 68 só, galera. Não vai dar pra raidar, não. Ah, porta de madeira dá, né, tropa? Só que não vai dar em nada, né? O loot vai estar aqui, ó. Vai ter uma porta de metal aqui. É de ferro. E vai ter a outra aqui, ó. Onde vai estar o loot, ó. Aí o loot vai estar bem aqui, tropa, ó. Só que não compensa, não. É muito loot que eu vou gastar aqui. Aí complica, né, bem? Mas eu vou raidar essa base aqui depois, galera. Eu vou raidar primeiro aquela lá. Depois que eu pegar de loot lá, eu raid aqui. Se eu só raidar logo aqui, né, bem? Esse aqui eu sei que vai dar. Beleza. Esse aqui eu acho que vai dar pra raidar, galera. Acho não. Vai, né? Acho que sobrar munição ainda. Homem. Beleza, quebrou-se. Ixi, não tem nem baú aqui dentro. Ah, tem um baúzinho. Um baúzinho de madeira pequeno. Abre. Ah, cadê o loot? Cadê o loot? Ah, só porcaria, galera. Ah, tem 100 de... Nossa, 100 de sulfur. De metal, quer dizer. A gordura, osso. Isso que eu não vou usar pra nada. Nem compensa fazer roupa aqui daí, galera. Se a roupa de ferro não segura bala. Não segura nem 38. Olha isso aqui. Só lixa aí. Olha, o cara guarda lata de... Oh, meu Deus do céu. Eu não consigo jogar com platina desse. O cara come a comida e guarda o lixo. É lixo é pra jogar fora, pra gente no OVSK. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu quero ver quantas portas eu vou ter que raidar ainda. Pra quando eu voltar aqui, eu não precisar ir lá na base e voltar aqui de novo com o loot, né, tropa? Opa, isso que o cara tá online, galera. O cara tá online. Meu amigo, o cara tá ali dentro da base, tropa. Tá abrindo porta. Acelera, bem acelera. Vai, cavalinhas. Corre, meu filho. Acelera, vai mais rápido. Senão eu te dou um tiro aqui na sua testa ainda. Não posso atirar, senão eu vou ficar de apedra aí, né, bem? Vai, acelera. Acelera, bem acelera. Acelera muito, acelera. Esse cara tá me vendo? Não, acho que ele tava apurado lá na tropa. Deve ter escutado os barulhos de ti e ficou doido. Ainda bem que eu não fui raidar lá, galera. Quando eu voltasse ali, ia acabar a munição. Até que eu voltava na base buscar mais, que eu chegava ali e o cara já tinha restaurado. Ia perder todo o meu loot. Enfim, ia perder o meu tempo. Ó, galera, a base de decay aqui, ó. Oi, essa aqui era... Nossa, tem uns espinhos aqui. Essa base aqui era grande, tropa. Eu lembro dessa base que eu tinha marcado ela pra raidar, só que não tinha loot pra raidar, galera. Olha, tem um lootzinho aqui, ninguém pegou, não, ó. Ninguém raidou, não, galera. Tá de decay mesmo. Ó, as mochilas no chão aqui, baú. Vai, parece que caiu agora. Opa, tem loot aqui, tropa. Olha aqui, ó. Três... Três granadas de feijão aqui, galera. Que é a que eu uso pra fazer a bomba óleo. Ó, munição. 128 munição. Meu amigo, mais 73 munição. Meu, deu copo de... De... Semi-automática. Vou ter que usar também pra fazer mais semi-automática. Pode ficar quebrando. Ó, tem mais agulhinha aqui, ó. Dozona aqui, essa doze aqui é top. Galera do céu, essa doze é apelona, bem. Meu Deus, o que eu vou jogar fora aqui? Esse aqui joga fora. Esse aqui guarda. Esse aqui é muito bom, galera. É igual picareta, tropa. Essa... Essa... Quer dizer, é igual picareta, né? Sei lá, tropa. Picareta elétrica, né? Essa aí é igual picareta elétrica. Ó lá, mais munição, ó. Nossa, tem seis peidas aqui, galera. Meu amigo, já vai dar pra gente raidar aquela base. Mais munição. O que que é isso aqui? Compostor. Sei lá o que que é isso, tropa. Engrenagem eu vou precisar. Ó, seis peidas, galera. Vai dar pra gente terminar de raidar lá, ó. O que que é isso aqui? Essa roupa aqui? Não, deixa eu jogar fora. O arco fechar. Esse aqui eu tenho que levar, galera. O arco fechar eu tenho que levar. Cadê as flechas? Eu não peguei. Joga fora. O arco eu levo. Joga fora, joga fora, joga fora, joga fora. Caraca, galera. Compensa mais você ficar procurando base no mapa que tá em decay do que você sair pelo mapa raidando. Mas não é possível. Ó, seis peidos e mais três granadinhas aqui, galera, de feijão, ó. Já dá pra gente fazer mais... Deixa eu jogar fora isso aqui também. Dá pra gente fazer mais uma granada, né, tropa? Mais uma bomba óleo. E dá pra raidar aquela base lá tranquilamente, galera. Ó, o luxo que tava faltando. Agora não falta mais. É só chegar na base e colocar na... Na parede lá, tropa. E terminar no tiro mesmo. O luxo já deve ter queimado um pouco lá. Já dá pra fazer mais ou menos, ó. Matar na própria flecha dele, ó. Pega a flecha de volta ainda por cima. Latina! Morreu a bosta, bem. Se o cara sair do servidor, galera, até que eu entendo. Agora o cara tá no servidor e a base entrar em decay é muita sacanagem, tropa. É muito fácil farmar, bem, uma basezinha, ó. Só guardar esse loot aqui, galera. Vou voltar aqui só com as bombas e já vamos terminar o nosso raid. O problema, galera, é você jogar em servidor oficial, galera. É que você vai jogar solo versus clã, né? E o que é muito complicado, né, tropa? Aqui vamos terminar o nosso raidzinho, né, tropa? Vamos colocar um aqui na parede. Colocar duas aqui. Três. Pronto. Vamos ver quanto dano vai dar nessa porta. Ah, bamba! Explodiu? Aí, agora explodiu, galera. Vamos ver o dano que deu agora. Nossa, isso é muito dano. Vamos explodir o teto mesmo, galera. Vamos explodir o teto, tropa. Aqui depois, de cima pra baixo... Se o teto de cima também tiver de madeira... A gente raidar de cima pra baixo vai ser bem mais fácil, né, tropa? Dá pra raidar até com aquelas lanças lá daí, né? Ah, bamba! Dá que explode aí, bem. Ó, o avião jogando mais um drop. Já já não vai atrás dele. Beleza? Vamos ficar de olho aqui, galera. Porque esse barulho de bomba aqui já já aparece alguém aqui. Então tem que ser muito rápido aqui, tropa. Tem que ser muito... Ó, caiu o luxo no chão. Achou a madeira. Ó, faltou uma bomba aqui pra explodir, ó. Dessa vez eu lembrei, né, galera? Explodiu já? Vou ficar cuidando aqui, galera. Esses caras aqui aparecem a qualquer momento. Quero ver o drop do avião. Eu raio aqui rapidinho e volto lá. E vou lá pegar o drop ainda por cima. Agora que vai num tiro mesmo, tropa. Vai na bala. Toma, toma, toma. Sumo, sumo. Ai, minhas costelas, bem. Bom, tinha gravadinho de feijão, dá pra jogar também. Mas não jogar, não. Não dá pra falar quando tá atirando, galera. Essa arma faz muito barulho, meu Deus do céu. Lembrando também pra atirar, se você não for inscrito no canal, alguém já se inscreve. Essa arma faz muito barulho, galera, quando tá atirando, meu Deus do céu. E eu acho que ela é igual bomba, né, tropa? Quando tá atirando. Do outro lado do mapa, cara, deu o escuro barulho da arma. Caramba, já já chegou alguém aqui, galera. Demora demais pra raidar assim, ó. E os caras conseguem vir atrás do tiro, hein. Boa, raidou. Eita, nossa, aí foi tudo agora. Caraca, o loot tava tudo aqui em cima, tropa. O que é isso? Carvão, saquear. Meu, amigo, olha o loot aqui, ó. Já comecemos a pegar o nosso primeiro loot, velho. Aí tudo, vou pegar tudo isso aqui, galera. Depois eu jogo fora. Meu Deus do céu. Um baú de madeira, galera. Nossa do céu, vou levar isso aqui pra base, depois eu volto. Aí, galera, esse que é o problema de jogar solo, ó. Tem que ficar levando pra base e voltando, porque a mochila não cabe nada. Vai, bem acelera, bem acelera, acelera. Aí, galera, já guardei na base, volto aqui pra buscar mais. Já peguei o resto da madeira que ficou aqui também, ó. E agora tá cheio de loot aqui, tropa. Olha só isso aqui. Ó, um, dois, três, quatro, cinco K de metal, tropa. E o tanto de peça. Ó, um K de pano. Meu Deus, vou levar isso aqui pra base logo, galera. Vamos levar pra base, acelera, bem acelera. Já levei pra base, galera. Já tamo voltando aqui, bem. Vamos pegar o resto do loot. Nossa, pior que não tem escada, galera. Mais um problema também pra quem joga solo, ó. Ele deixou o metal pra trás, ô meu Deus do céu. Nossa, mais mil e novecentos de pano, galera. Meu amigo do céu. Achei que tinha levado isso aqui já pra base. Tinha que ter levado, galera. O pano é muito importante. Ah, nem tanto também, galera. Você farma pano aí bem rápido. Ai, ai, será que tem loot? É, as forças tem loot, galera. Só que os baús mesmo não tem mais, né? Tem um baú. É muita sacanagem, bem. Tchau, tchau.